Olá, gente. Boa tarde, né? Eu queria agradecer a vocês que oraram para o meu filho. Graças a Deus foi mais um feliz trote, tá? Mas a gente passou um sufoco tremendo, porque até chegar o trabalho dele e ver se ele estava lá mesmo. Mas eu queria agradecer muito a vocês que oraram para o meu filho, tá? Então, essa, na verdade, é a receita que eu ia colocar ontem à noite para vocês, mas eu não tive cabeça, tá? Porque eu já falei para vocês que eu tenho uma lojinha aqui na frente de casa, né? A gente sempre tem que ganhar um dinheirinho a mais. Então, eu fiz algumas já antes de ir para o hospital, para o dia dos namorados, também para o dia das mães. Eu costumo fazer, né? As pessoas me pedem, me encomendam. Então, eu faço esse tipo de coração. Ah, Andréia, eu quero dar um presente para o meu namorado. Então, eu mesmo faço. Ou eu faço com barbante, que eles me pedem, né? Que eu faço artesanato em barbante também. Como também com os próprios produtos da Natura, que eles gostam muito da Natura e Boticário que eu vendo, né? Então, eu usei uma barra de sabonete de macadamia, gente, tá? Eu uso de 400 a 1 litro de água. Eu misturando aqui os outros ingredientes que fazem engrossar, tá? Que esse aqui é o sabonete artesanal que eu faço. E depois eu arrumo, olha. Eu coloco nessas forminhas de coração ou nessas pequenininhas, tá, gente? Que esse aqui eu vendo até 1 real. Essa aqui eu vendo até 1. E bem de, não vou dizer igual água, porque, né? O lugar que eu moro é roça, então. Mas entrou uma pessoa na loja. Ah, eu quero um, eu quero dois. Entendeu? Então, seria mais para ensinar a vocês, ou para vocês mesmos fazerem. Mas como o dia dos namorados ainda não acabou, tem aniversário, tem tudo, né? Dá tempo da gente fazer as coisas. Então, eu tenho essa caixinha aqui que eu preparei. Nela também boto bombom, faço bombom, trufas. Aqui teria que ter um papel celofane, mas eu não tô podendo pegar peso e eu tô sozinha, né? Fazendo arte. Então, eu coloco papel celofane e coloco variedade de sabonete, de cores, porque eu tenho aqui roxo, eu tenho laranja, eu tenho verde, eu também tenho azul, só não sei onde eu coloquei. Então, deixa eu falar para vocês os ingredientes. Então, é uma barra desse sabonete aqui, tá, gente? Eu botei duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio, tá? Para poder engrossar. Eu não ralei o sabonete porque eu não posso fazer força. Então, eu fui cortando com a faca bem devagarzinho, desmanchei. Então, o que eu fiz? Eu deixei só 200ml de água aqui, caso fique muito grosso. Vocês estão vendo, tá até com espuma. Para que eu possa estar amolecendo um pouquinho mais. Porque quando a gente coloca o bicarbonato e o óleo de coco, porque eu gosto de usar óleo de oliva ou óleo de coco. Mas o meu óleo de oliva acabou. E eu vou comprar. Então, eu vou colocar aqui mais ou menos, vou ver se consigo colocar aqui mais ou menos. Uma colher de óleo de coco é corporal, tá, gente? E também é para pele, tá? Vocês sabem disso. Bom, desse jeito já vimos que acho que não vai dar, né? Mas se eu fizer desse jeito aqui, acho que dá. Quem sabe faz ao vivo. Se cair um pouquinho, a gente acrescenta. Opa! Eu gosto de colocar uma colher bem caprichada. Ó, de óleo de coco. Vou colocar aqui essa colherzinha aqui. Eu, gente, uso do outro e uso esse aqui. No meu mercado é muito difícil, tá? Esse aqui contém vitamina E, tá? É capilar e corporal, tá? Serve para maciar, para dar suavidade, hidratar, nutrir, tá? No caso dos cabelos, dá brilho, tá, gente? Então, é para isso. Então, quando a gente coloca esses ingredientes, costuma engrossar um pouquinho. Então, eu já sei que vai engrossar um pouquinho a mais. Então, aqui tem 800 ml de água para uma barra, tá? Nem 800, 700, porque eu não costumo colocar exato, 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 não. Eu vou colocar só mais um pouquinho, tá? Porque eu não gosto que fique mole. Então, eu estou ensinando a vocês que vocês possam fazer e ganhar dinheiro. É o que eu faço na minha loja. Eu ia botar isso para vocês ontem, mas aconteceu aquele incidente, né? Então, essas são as forminhas que eu uso. Eu tenho outras forminhas, mas eu preferi colocar de coração, tá? Explicar a vocês como é que eu faço. Coloco essência. Então, esse aqui, eu não vou colocar essência verde, não. Vou colocar a roxa. Tá, gente? E eu compro corante para fazer sabonete, ou então o meu é de comida mesmo, tá? Vou colocar algumas gotinhas. Se já não tiver acabado, né? É roxo. Vou mexer. Olha que coisa gostosa. Coloquei. Ficou parecendo meio azulado, tá vendo, gente? Não vai fazer mal nenhum à saúde. Não vou colocar aquela misturinha que eu falei de sal para poder engrossar. Porque vai engrossar. De três a quatro horas, gente. Se vocês estiverem vendo aqui algum pedacinho de sabonete, não se preocupe, não. É porque vocês sabem que eu não estou podendo fazer esforço. E eu estou fazendo isso aqui só para poder ensinar vocês. Tá bom? Mas o meu vai totalmente desmanchado, totalmente dissolvido. E eu coloco lacinho. Eu envolvo. Nisso aqui no filme. Nesse, chama um plástico filme, né? Eu enrolo nisso aqui e coloco dentro de sacos de celofane. No caso, esses pequenininhos aqui. Eu coloco um saco de celofane. Coloco uma fitinha. Dá para vender a um. Um e cinquenta. Porque dá para fazer bem, gente. Tá? Então, ó. Ficou essa cor aqui. Vocês estão vendo que tem ainda alguns pedaços. Eu queria fazer a cesta completa para vocês ontem. Mas quem me ajuda é meu filho. E com esse susto todo. E ele... Acabou que ele que trouxe para mim ontem. Presente do dia dos namorados. Né? Ele, para me acalmar. Voltou do trabalho e me trouxe uma... Né? Uma caixa de bombom. Em forma de coração. Para eu me acalmar. Porque... Operada. E os outros falarem que vai matar seu filho. E que é dinheiro. E que é tudo. Né? Mas como o nosso país está assim. O jeito é a gente orar. Tá? Então, eu vou dar só uma paradinha. Para poder colocar dentro da forma. E terminar de explicar a vocês. Tá bom? Então, gente. Tá aqui, ó. Já tá até começando já a endurecer. Eu fui mexer. Então, eu faço mais ou menos assim. Lógico que eu não coloco com forma. Eu tiro a forma. E eu arrumo. Coloco um outro sabonetinho em forma de rosa. Que eu tenha. Entendeu? Então, eu fiz uma mistura. Parecia um pouco imatizada. Que as pessoas gostam. Aqui você pode colocar assim. Esse coração grande. E outras coisas mais. Quer dizer. Isso aqui eu faço. E depois eu cubro com papel celofane. Então, isso aqui é uma dica que vocês podem fazer. Para vender. Né? Dias mães. Namorada. Alguém fizer. Encomenda a você. Porque eu aqui só faço tudo, né? Pede jogo de cozinha. E lá vou. Eu faço. Então, o meu caso é diferente. Então, mas eu coloco para vender. Na loja, tá? Eu vendo. Então, é uma dica para vocês. Isso era para eu ter colocado ontem, tá? Mas vocês sabem o que aconteceu. Eu falei no outro vídeo. Tá? O voato, né? O... A maldade dos bandidos de falarem que tinham raptado meu filho. Até que a gente encontrasse ele. Foi um sufoco. Mas graças a Deus está tudo bem. Então, ficou aqui. Um sabonete artesanal, tá? Que você pode fazer. Podia fazer para dar para os namorados. Eu escolhi azul para poder dar para o namorado, né? Aí você poderia escolher o vermelho. E fazer um vermelhinho. Se fosse homem. Para dar para a namorada. E é sempre assim, gente. O ponto do sabonete. Vocês têm que ver. Vocês podem colocar. Eu sempre falo isso. De 200 ml a 1 litro, tá? Aí vocês veem a consistência do sabonete. Eu gosto da Natura. Porque ele é muito, muito, muito grossinho. Muito gostosinho. Tá? Eu mesmo fiz para eu poder levar para o hospital. Para tomar banho lá. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? E mais uma vez, quero agradecer todas as orações. Um beijo bem grande. Tá, gente? E que Deus continue abençoando a vida de vocês. Tá? Tchau. 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 Tchau.